olá amigos do youtube sejam bem vindos ao meu canal ama orquídeas hoje eu tô aqui gente pra mostrar essa belezinha que eu fiz o replante faz pouco tempo pouquíssimo tempo aqui é o orquidário que eu tô fazendo aqui na frente de casa aliás eu fiz né agora só falta encher mais de planta né de orquídeas e essa orquídea aqui ó esse daqui é um pedacinho de dormente gente essa madeira aqui ó de dormente que saiu lascada desses dormentes aqui que eu arrumei mesmo e amarrei a orquídea aqui nele então faz pouquíssimo tempo gente ela já começou a enraizar porque eu usei o enraizador da forte né e ela já vai soltar uma haste gente olha que bonitinha hastezinha aí no meio da folha talinho essa daí é a orquídea cherry baby gente é orquídea chocolate por isso que ela tem essas pintinhas pretinhas na folha não é fungo gente é natural dela mesmo é a nossa cherry baby olha que maravilha gente eu tô super feliz tô aqui compartilhando com vocês essa felicidade nossa primeira floração da cherry baby aqui em casa tá enraizando super bem madeira de dormente ó a lasquinha tá solta gente ó soltinha deixa ela presa aí ó faz pouco tempo que eu amarrei mesmo ó o ela começou a soltar as raízes agora ó ó ó ó as raízes bonita né gente é bem saudáveis e aí eu só acomodei ela aqui gente ó ficou esse buraco aí ó eu só vim encaixei aqui pra ela ficar aqui ela fica quietinha aí ó bate um solzinho gostoso aqui da manhã pra ela que ela ama e tá aí gente se desenvolvendo dando uma haste floral maravilhosa e a gente vai mostrando o desenvolvimento dela pra vocês aí e conforme for crescendo tá bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo um vídeo rápido só pra mostrar que essa haste floral mesmo pra vocês que tá vindo aí e vamos acompanhando aí o canal ativo sininho que eu vou atualizando o vídeo aqui de vez em quando aí mostrando o crescimento desenvolvimento dessa orquídea dessa arte floral do enraizamento de tudo tá bom gente ali no fundo ali tem outra share baby mas aquela ali ainda não deu haste veio junto com essa daqui as duas mas essa daqui acho que é porque não tá pegando muito sol ela resolveu ainda não emitir a haste mas tá com um brotão bem bonito olha só folhagem é bem saudável mesmo então creio que mais logo mais pra frente vem haste também mesmo estando nesse cantinho tá bom gente então vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço a todos até o próximo vídeo gente tchau tchau fiquem todos com deus